Música O curso de Biomedicina da Unimar está entre os melhores no ranking nacional e estadual na avaliação da Folha. É importante a gente frisar para as pessoas a importância de nós termos uma qualificação nesse ensino superior. Então a Unimar é um destaque nessa qualificação. Nós temos docentes, todos os docentes com mestrado e doutorados envolvidos em pesquisas. Então a Biomedicina, por exemplo, todas as frentes de estágio dentro das análises clínicas. Então não é à toa que nós somos o quinto melhor curso privado do estado de São Paulo e o oitavo do Brasil. Então isso realmente faz toda a diferença com esse corpo docente qualificado, com toda a estrutura que a mantenedora nos dá e essa junção de coordenação de corpo docente e sem dúvida os alunos. Caís Pomp para o Drops Unimar.